É isso aí, tá começando a corrida pra parar. Ainda tá pegando fogo. Então a gente fica por aqui. Tá ótimo, boa noite a você, seja tranquila. Beijo, tem nome, tchau. Bem, eu sou o Willis com o filme Doge Matar 4.0. Dois Tercínios, sabe o nome desse filme? Nada, não vou ver, vou ver agora. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Beijo, tchau.